Toledo perdeu uma das maiores lideranças de sua história, o deputado federal, ex-deputado estadual, ex-prefeito José Carlos Esquiavinato. A sua história como líder político e seu legado como gestor público serão eternizados no município de Toledo. Uma referência que enriquece e orgulha a todos nós cidadãos e progressistas. Temos orgulho de seu trabalho, da sua parceria, nos compromissos e nas ideias em busca de desenvolvimento de nossa cidade e região. E por que não falar do Paraná e do Brasil? Progressista encerrou seus dias como viveu, lutando, como citamos na nossa carta. Foi um homem que contribuiu muito no desenvolvimento do nosso município. Mais de 1.800 obras no seu governo como prefeito. Inúmeras outras como servidor de carreira, como secretário municipal e como diretor superintendente da Endur. E foi no seu segundo mandato como prefeito que ele me deu a honra de estar no seu governo, como diretor da agência do trabalhador, o Cine. Onde sob o seu comando, fizemos inúmeras parcerias, tivemos uma transformação na agência do trabalhador das melhores do estado do Paraná, com diversos programas implantados. um exemplo como menor aprendiz, mas em especial o do programa da pessoa com deficiência, na época PPD, que foi referência para o estado do Paraná. E o maior número de pessoas colocadas no mercado de trabalho em um único período. Em torno de 350 pessoas colocadas mês e em torno de 4.200 pessoas colocadas ano no mercado de trabalho. Serei eternamente grato pela confiança. Assim como carrego o exemplo de dedicação, e integridade e amor por Toledo. Com toda certeza estará marcado em nossa história. Nesse momento triste me solidarizo aos filhos Rafael, Leandro, as noras, aos netos, aos demais familiares e amigos. Que Deus possa lhe dar o descanso eterno. A última frase que ele nos falou, tanto para mim, quanto para os demais pares do PP, falou pessoalmente e depois fez uma ligação, acho que para cada um de nós. sejam inteligentes, ajudem a fazer o melhor para o município de Toledo. Levarei esta frase pelo resto da minha vida. Muito obrigado, Esquevinato.